Em sua opinião, como está o programa? Sem querer ser ingrato, está uma bênção. Realmente, muito bom. Estou feliz. Seja bem-vindo a mais uma reportagem. A Igreja de Esmirna realiza um programa denominado Cantatas de Natal. A SETI está presente. Siga-nos. Fala-nos um pouco deste programa. Prontos, o programa acontece na perspectiva de levarmos a Igreja e numa profunda reflexão a respeito do dancimento de Jesus Cristo. Em sua opinião, como está o programa? Sem querer ser ingrato, está uma bênção. Realmente, muito bom. Estou feliz. Qual é o verdadeiro valor do nascimento de Jesus? Bem, o nascimento de Jesus é parte do plano da salvação. Se Jesus não nascesse, certamente ficaria complicado a nossa salvação. Dizeram que o verdadeiro valor do nascimento de Jesus Cristo é que se Ele não tivesse nascido, não devia tirar o pecado do mundo. Nós temos que pôr em mente que Natal é só apenas um símbolo. Tem que ser, é Jesus nascer na nossa vida, todos os dias. O que devemos fazer como gratidão a Deus pelo nascimento de Jesus? Entregar-nos. Entregar-nos a Ele e mostrar que estamos com Ele. Eu acho que o Emmanuel também está conosco. Eu acho que, primeiramente, amar a Deus de todo o coração, amar o próximo, fazer alguém feliz. O que nós devemos fazer é mesmo louvar, louvar e louvar mais uma vez e agradecer o nome de Cristo por gratidão do nascimento de Jesus Cristo. Em função disso, que mensagem quero deixar para aqueles que estão a ver esta reportagem? Que continuem a acreditar. Jesus nasceu, viveu, morreu, foi para o céu. E não temos dúvida que, certamente, Ele voltará um dia. Mas, enquanto Ele não volta, há uma necessidade de nos entregarmos. Então, você que está aí assistindo a esta reportagem, venho te dizer que não pare de adorar, seja forte e seja mais forte ainda, porque assim juntos poderemos vencer. É Natal, mas não se esqueçam que a coisa mais importante é partilhar com aquela pessoa que não tem, com aquela pessoa que precisa. Pronto, eu quero deixar uma mensagem muito especial. Dizer que o mais importante não é simplesmente lembrar do nascimento de Jesus. O mais importante é que Jesus nasça todos os dias nos nossos corações. De modo que isso faça uma diferença no nosso ser, nas nossas lutas do dia. e que as pessoas, ao olharem para nós, também possam ver Cristo em nós. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, um bom Natal para vocês também. E ficam bem. Feliz sábado. Certamente valou a pena. Chegamos ao fim desta reportagem. Gratos pela sua companhia. Estamos juntos na Serra do Mestre.